Bolsonaro, Petrobras, que vocês já acharam, já acharam, vai. É, vários problemas na economia aqui no país, a gente vem relatando, o presidente Bolsonaro voltou, é, oxe. E aí o presidente Bolsonaro voltou hoje, em aula, a culpar os outros pela crise, ele faz bastante isso. E mais uma vez, ele criticou a Petrobras hoje, de novo, criticou a Petrobras, criticou a Petrobras. Diz que a empresa pode quebrar o Brasil se ela aumentar de novo o preço do diesel. Só que a estatal já disse oficialmente que vai ter que aumentar. Falou que a alta vai ser necessária, sem o reajuste pode faltar o combustível, pode faltar diesel aqui no país. Bolsonaro também atacou hoje os governadores por questionarem a redução do ICMS aprovada pela Câmara. Segundo ele, é um crime se cobrar um real de ICMS por litro de diesel. Depois de passar pela Câmara, lembrando, uma votação expressiva proposta sobre o imposto já chegou ao Senado. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, ele recebeu hoje secretários de Fazenda para discutir o texto. Olha, é desespero, né? É desespero. Porque se nega a governar, se nega a fazer política pública. Que é jogar. A culpa de quem? Culpa da Bolsonaro, dos estados. Culpa da Petrobras. Culpa de não sei o quê. Desde quando ele poderia, já cansei de falar, ter uma política pública para diesel e gás? Não tem. Agora. Ah, então vou vender a Petrobras. Por quê? Aí a Petrobras, quando ele vender a Petrobras, então, vai ter um monte de gente querendo comprar a Petrobras com preço tabelado? Olha o que aconteceu com o preço do petróleo. O que aconteceu, vai, Ben? O preço do barril do petróleo Brent voltou a ultrapassar a marca de 120 dólares hoje no mercado internacional. É o nível mais alto em dois meses e tem a ver ainda com a guerra na Ucrânia. A União Europeia se reúne hoje e amanhã para discutir um sexto pacote de sanções contra a Rússia. A medida, entre outras coisas, impacta o mercado de combustíveis. E agora, no início da noite, Bob, você já tem os números aí sobre quanto o Brent está sendo negociado? Há quanto? 117 dólares e 69 centos. Continua nas alturas. Baixou um pouquinho e continua nas alturas. Entendeu? Aí vai fazer o quê? A questão de ter, por exemplo, uma política para o diesel é uma política de governo, deveria ser. E o Bolsonaro sabia das regras do jogo quando decidiu ser presidente. Mas ele está ocupado em outra coisa. Ele está querendo fazer outro quarto de orçamento para ver se dá uma grana ali para os servidores, para ver se melhora a situação eleitoral dele. É isso. O governo Bolsonaro vai divulgar amanhã o decreto que traz o bloqueio de cerca de 14 bilhões de reais no orçamento, o dinheiro que foi cortado para viabilizar o reajuste de 5% para os servidores. A maior parte dos recursos deve sair das áreas essenciais, como saúde e educação. Quem também deve sofrer com a tesourada é ciência e tecnologia. Saúde, por exemplo, pode perder 2 bilhões e meio. Educação, 3,2 bilhões. Ciência e tecnologia, quase 3 bilhões de reais a menos. Olha, com a devida vênia, é um pouco de desgoverno. A gente vê que nunca teve uma política para nada. É tudo na base do improviso. O que é que não se improvisa? Não se improvisa os ganhos corporativos das Forças Armadas. Aí não. Olha que coisa linda. Vai sintetizando. Militares das Forças Armadas tiveram o maior aumento médio de salário entre os servidores do governo federal em uma década. A renda dos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica aumentou 29,6%. O descontado da inflação no período é quase 5 vezes a média das carreiras federais. Média aí que foi de 6,3%. Dados incontestáveis, e nenhum das Forças Armadas vai contestar, né? O presidente que mais investiu nas Forças Armadas foi o Lula. E o presidente que mais investiu no salário dos militares foi Jair Bolsonaro. É uma diferença entre valorizar a instituição e valorizar a corporação. E o Ministério Público junto ao TCU apontou um possível crime de responsabilidade na compra de tratores pelo governo Bolsonaro com recursos que deveriam ser usados no combate à pandemia para a população mais pobre. Já falamos desse assunto aqui. É isso aí.